O que é a cultura popular? O que é a cultura popular? Para os nossos irmãos de Salgueiro e Terra Nova, Maracatu Nação Salgueirense, companhia de dança na pisada do Tertão Terranolense. Um dar um para os nossos irmãos e irmãs de Arco Verde, Maracatu Raízes de Tertão. E um dar um especial para essa garotada de Floresta e de Belém junto, Maracatu Afubatú. De Floresta e de Belém, minha família do dia a dia aqui. E eu queria um dar um todo especial, ou mais especial ainda, para essas duas figuras que a gente tem o maior carinho, o maior amor em receber. Mestre Chacon Viana, Mestre Joana Cavalcante.